Os casos envolvendo adultos, crianças e adolescentes em situações vexatórias na internet, com exposição de vídeos e fotos sensuais, tem crescido no Brasil, aqui em Sergipe, a situação não é diferente. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a delegada Viviane, que vai tratar com a gente e explicar melhor como é que Sergipe está lidando com a situação e como é que a delegacia também está lidando com a situação. Sergipe deu um passo à frente porque nós hoje temos uma delegacia especializada e faz toda a diferença. Cresceu muito o número de crimes ocorridos no ambiente virtual, porque hoje a internet é acessível a todos. Ela popularizou, mas com ela não veio o acompanhamento da parte educativa. Como utilizar a internet sem se tornar uma presa fácil, sem se tornar uma vítima? Hoje a gente dá algumas recomendações, principalmente para quem tem criança e adolescente fazendo uso de computador, de smartphone, que o smartphone é um mini computador, ele dá acesso a tudo. É preciso que os pais mantenham uma vigilância sobre o que os filhos utilizam no ambiente virtual, porque o ambiente virtual está abrindo as portas do mundo para aquela criança e para aquele adolescente. Então os pais precisam, se tem senha, eles precisam ter conhecimento sim. Isso aí não é entrar na intimidade, na esfera íntima não, é você ter uma cautela sobre o seu filho, com diálogo. Nada deve ser imposto, deve ser conversado, deve haver diálogo. Tudo que for postado no ambiente virtual, ele pode ser divulgado para todo o mundo, não é só para Aracaju, para Sergipe ou para o Brasil. Porque o ambiente virtual tem essa questão de globalizar tudo que se coloca ali. Então fotos íntimas, vídeos, tem que orientar. Cerca de 700 casos envolvendo os crimes virtuais já foram registrados aqui na delegacia. Mais de 100 inquéritos já foram instaurados. Qual é o ambiente que mais propicia esses casos, né? Que a criança e o adolescente ele tem acesso muito fácil e cabe aí a vigilância também, como você já falou anteriormente. No ambiente domiciliar acontece muito, porque às vezes o computador não está na área comum da casa, na área de fluxo. Então se a criança e o adolescente tem um computador que ele pode acessar a qualquer hora do dia e da noite, o aliciador ele vai procurar fazer com que aquela criança e aquele adolescente utilizem no horário que os pais não têm vigilância. Estar no local de fluxo da casa, numa área comum, é o que mais se recomenda. Na escola também, se aquele adolescente utiliza o smartphone, se ele leva o smartphone, acaba também tendo acesso no ambiente escolar. E aí vem a questão do bullying e a questão hoje que está se difundindo muito, que é a prova de amor entre os jovens. Eles começam, iniciam a fase da paquera e às vezes um pede ao outro, na turminha, no grupinho, eles têm esse costume, esse hábito. Eu quero uma prova de amor. E o que é a prova de amor para eles? É mandar uma foto de uma parte íntima, é mandar um vídeo. Então tem que conversar muito com os jovens, orientar. Não é dessa forma que se inicia a paquera. A exposição de parte íntima, um vídeo, ele pode cair em mãos erradas. A gente tem visto situações em família devastadoras por conta de vídeos e fotos que as pessoas, de forma às vezes inocente, permitiam, achando que era uma coisa que estaria num ambiente privado, que seria do conhecimento apenas de duas pessoas, e ela se torna pública. E depois lidar com isso é muito complicado, é delicado. Porque para a gente retirar essas postagens do ambiente virtual, é um trabalho delicado, complexo. A polícia consegue? Consegue. A gente consegue identificar o criminoso no ambiente virtual? Consegue. Porque tudo que é feito deixa rastro. Mas não é uma coisa simples, é uma coisa nova. A gente está construindo ainda uma jurisprudência sobre isso, a legislação é nova. Então tem os percalços até você conseguir identificar o criminoso. Agora que a gente identifica, identifica. E a delegacia especializada, ela se presta a isso. Como é que ele se comporta, que o aliciador se comporta no meio virtual? Olha, o aliciador, ele quer ganhar a confiança da vítima. Então ele mente a idade, ele mente tudo que precisar fazer para convencer a vítima de que ele é uma pessoa confiável, ele vai fazer. Então a gente tem casos aqui de criança e adolescente que foram aliciadas por pessoas de 40, 50 anos, que se faziam passar por adolescentes de 14, 15 anos. Eles não costumam abrir a webcam, mas fazem com que o adolescente ligue a webcam para ser filmado. Eles não mostram o rosto. Eles mandam uma foto deles, que é uma foto falsa. Depois que ele ganha a confiança, que a pessoa diz, não, agora sim, já sei que estou conversando com uma pessoa confiável. Aí, quando a vítima abaixa a guarda, é que ele vai agir. O River de Porn, que é a pornografia de vingança, tem crescido muito esses casos? Tem crescido, porque como eu falei, a internet se popularizou muito. A gente hoje utiliza o Wi-Fi em qualquer lugar, até um risco, porque ali, para um hacker entrar através de uma rede aberta, que é o Wi-Fi, é bem fácil. As pessoas, quando elas estão tendo problemas de relacionamento, quando elas rompem, às vezes elas utilizam o ambiente virtual para a vingança. Os efeitos são muito ruins. Por quê? Porque pegam coisas da intimidade, foto, vídeo, principalmente foto e vídeo, que é o que dá mais impacto para a vítima. Utilizam isso para poder constranger a outra pessoa. Então, a gente hoje recomenda, não se deixe filmar ou fotografar, de forma que você depois possa se arrepender. Porque, para você resgatar isso, é bem complicado, é bem difícil. A vingança pelo ambiente virtual não é só em relacionamento, é até em ambiente de trabalho. Então, hoje a gente está o tempo inteiro sendo filmado, sendo fotografado, porque qualquer pessoa hoje que tem um telefone celular, um smartphone, pode filmar, pode fotografar. Que tipo de crime essa pessoa responde? Por aliciamento, tem os crimes que são ligados ao que a gente chama de pedofilia, mas na verdade é a pornografia infantil. Tanto a gente tem os crimes que são os crimes comuns praticados no ambiente virtual, que vão para as penas dos crimes comuns, como a gente tem os crimes especificamente cibernéticos, que são os crimes que vieram com as novas leis. E as pessoas responderão na medida, na proporção do dano que elas causarem.